A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu nunca pensei que isso fosse acontecer. Você existe. Assim como não pensei que você respirasse, não pensei que usasse terra, não pensei que tivesse sacado. Bom, prazer é isso. Eu sempre tentei tentei não pensar em você. Tentei fingir. Fingi que você fugiu. Fugiu para sempre. Meu Pai. Meu Pai. Mas agora você está aqui. Na minha frente. Você é quando os perros estão castanhos contra os meus. Sabe o que eu tenho sonho? Eu quero ser Pai. Eu quero ter um filho. e levar ele para andar de pedalinho na lagoa, para tomar sorvete. e, de repente, de repente, perceber que os olhos dele são iguais aos meus. que, no fundo, que, no fundo, o nariz dele é o mesmo que o meu. é o mesmo que o meu. Eu só queria ter tido você do meu lado. a minha frente. Eu queria ter tido você do meu lado. Eu queria ter tido você do meu lado. Eu queria ter tido você do meu lado. Você tem tido você do meu lado. de lá. Eu queria. Eu queria não ter chorado no dia dos pais. Mas eu não tive ânimo. Eu não tive vontade de levantar daquela cadeira e ir procurar em que buraco do mundo se meteu o meu Pai. Pra quê? Pra quê? Pra que ir atrás de alguém Que nunca se preocupou em saber Se o filho Se o filho tava indo bem no colégio Se Se tava comendo chocolate Ou se tava se drogando Numa esquina Por quê? Por quê você deixou que eu sofresse A minha vida inteira? Por quê você esperou 28 anos? Agora Agora eu me sinto um monstro Um monstro querendo te engolir E você Você indefesa Um pintinho No meio do gavião Pai Pai Essa palavra não entra Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Te chamar de pai nunca Porra Porra, você foi um filho da puta Não dá Não dá Não dá Não dá pra te perdoar Assim Eu não sei se eu quero Não sei se eu quero te ver de novo Eu não sei se eu quero ficar sem dormir Hoje pensando nisso Mas não vou conseguir Não dá Não dá Não sei se eu quero te cuida Eu não sei se eu quero te ver de novo Eu não sei se eu quero te ver de novo Eu não sei se eu quero te ver de novo